Hoje é dia 25 de novembro e o título de hoje é Sem Arrependimento. Leitura bíblica, Provérbios 11, do 23 a 28. Em 1904, William Borden, membro de uma família americana muito abastada, terminou o curso de ensino médio em Chicago e ganhou de presente uma viagem num cruzeiro marítimo. Quando viajava do Oriente Médio para o Extremo Oriente, ficou muito sensibilizado com as almas perdidas. Ao voltar para casa, passou sete anos na universidade, os quatro primeiros como aluno de graduação e os três últimos no seminário. Embora seus pais insistissem que ele assumisse o controle dos negócios da família, ele entendia que o chamado de Deus para o campo missionário era prioritário. A caminho da China, onde queria testemunhar aos muçulmanos desse país, Borden encontrei um meningite no Egito e morreu em menos de um mês, aos 25 anos. Após sua morte, alguém teria examinado a Bíblia dele e descoberto as seguintes palavras anotadas nas últimas páginas. Sem reservas, sem recusos, sem arrependimentos. Ele sabia que o Senhor não exige sucesso, apenas fidelidade. Acredito que Deus ainda chame algumas pessoas para servir em tempo integral. São indivíduos que desfazem de tudo e o levam a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as últimas consequências. Embora nem todos sejam chamados a ser missionários e pastores, cada um dos filhos de Deus recebe uma tarefa específica. Exemplos como o de William Borden devem nos fazer refletir sobre o quanto estamos dispostos a nos envolver na causa de Deus. Devem levar-nos a desejar conhecer melhor o chamado de Deus para a nossa vida, refletir sobre o quanto estamos dispostos a entregar totalmente nosso caminho ao Senhor e confiar nele sem reter nada, sem recuar, sem mudar de ideia. Mais do que confiar em nossos bens ou posição, é preciso confiar em Deus, viver em justiça, buscando fazer o bem, independente da dificuldade de praticá-lo. E se você quiser comprar o presente diário, acesse loja.transmundial.org.br Transcrição e Legendas Pedro Negri